Cudiu, tchá, 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 cudiu. Faz um pedido. Eu quero acordar amanhã numa completa metamorfose, um inseto monstruoso, enorme e diferente. Não, não joga essa pedra, amor, amor. Isso vai acontecer, amiga, você é louca. Por que você pediu isso? Ah, legal, não é? Transformar a nossa cabeça, nosso pensamento, entender esse corpo e essa mente em uma grande matéria em transformação. Você não tem muito pouco. Eu nem me vejo às vezes. Você e a Emilinha ficaram amigas. Não é. Eu quero conhecer meu pai. Eu vim aqui pra saber se você mostrou isso pra alguém. Coragem de pegar meu telefone. Eu fiz comigo. Moana!